Oi para você que está assistindo esse vídeo, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar a respeito dos judeus e dos gentios. Mas antes de começarmos, quero fazer uma pergunta. Os judeus e os gentios, não judeus, são povos distintos? Se você não sabe a resposta, confira esse vídeo até o final e essa revelação também será dada a você. Vamos começar lá na Antiga Aliança e conferir se realmente esses dois povos são distintos ou diferentes um do outro. Em Levítico capítulo 16, verso 29 ao 30, a palavra nos diz Aqui já podemos ver que foi dado um decreto Tanto para os israelitas, natural da terra, quanto para os gentios, aqui chamado de estrangeiro. E no verso 30, diz que nesse dia seria feito propiciação por ambos, não por apenas um dos povos. E perante Deus, os dois povos estariam puros dos seus pecados. Em Levítico capítulo 17, verso 8 ao 10, Todos os israelitas e todos os estrangeiros que vivem no meio do povo de Israel apresentarão ao Senhor as suas ofertas que são completamente queimadas ou qualquer outro sacrifício somente na entrada da tenda sagrada e em nenhum outro lugar. Quem desobedecer será expulso do meio do povo. Também qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles que comeram algum sangue contra aquela alma, porei o meu rosto e a estiparei do seu povo. Você consegue compreender que as leis ordenadas por Deus eram dadas tanto para os israelitas quanto para os estrangeiros gentios que viviam com eles? Ou seja, se ambos dos povos obedecessem as leis, ambos seriam abençoados, com bênçãos iguais. A mesma coisa aconteceria se ambos desobedecessem, teriam o mesmo castigo. Deus não estava preocupado que os estrangeiros não fossem israelitas, mas sim que eles fossem obedientes a Deus. Agora veja o que a palavra de Deus diz em Levítico capítulo 19, verso 33 e o verso 34. Não precisaria nem comentar esse verso, certo? O próprio Deus disse que os gentios deviam ser tratados como israelitas. Ou seja, o plano de Deus, até mesmo antes da fundação do mundo, já era dos dois povos fazer apenas um povo. Então não tem como dizer que os israelitas judeus são distintos dos gentios não-judeus. Mas, lembrando, os gentios, aqueles que são verdadeiros seguidores de Jesus, o Messias. Eu não entendo como as pessoas complicam tudo. Eu já até ouvi dizerem que os judeus são um povo, os gentios são outro povo, e a noiva, a igreja, é outro povo. Agora, Deus tem três povos, não é mais nem dois. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. Antes de irmos para a nova aliança, quero mostrar mais um verso que está em Números, capítulo 9, verso 14. Se um estrangeiro estiver habitando entre vocês e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, deve obedecer as mesmas instruções da Páscoa, porque existe uma só lei para o estrangeiro e para o natural da terra. Agora, você entende o porquê ambos são um só povo? É porque existe uma só lei para o estrangeiro e para o judeu. Isso já estava estabelecido por Deus. E quando Jesus morreu na cruz, derramando seu sangue por nossos pecados, esse plano de união dos povos foi concretizado. E isso nós podemos ver claramente em uma passagem bíblica, a qual eu uso bastante ela, que se encontra em Efésios, capítulo 2, verso 11 ao 19. No passado, vocês que não nasceram judeus, eram chamados de incircuncisos, por aqueles judeus que chamavam a si mesmo de circuncisos, referindo-se a uma operação física feita por mãos humanas. Portanto, lembre-se de que naquele tempo, vocês estavam sem Cristo e excluídos da comunidade de Israel. Vocês não tinham parte nas alianças relacionadas com a promessa de Deus. Vocês estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Antigamente, vocês estavam longe de Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês foram aproximados de Deus pelo sangue de Cristo. Por causa de Cristo, nós agora temos paz. Ele fez dos dois povos um só e, pelo seu próprio corpo, destruiu a parede de ódio que os separava. Cristo fez isso quando aboliu a lei com os seus mandamentos e suas regras. O seu propósito era fazer a paz ao criar em si mesmo um novo povo daqueles dois povos. O que ele queria era acabar com o ódio por meio de sua morte na cruz. Por meio dela, reunir ambos os povos com Deus num só corpo. Ele veio e anunciou as boas novas de paz para todos vocês, tanto para os que estavam longe de Deus, como também para os que estavam perto dele. E é por meio de Cristo que todos nós podemos ir ao Pai em um espírito. Portanto, vocês não são mais estrangeiros, nem estranhos. Agora, vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus. Vocês são da família de Deus. Podemos ver também, em Colossenses capítulo 1, verso 21 ao 23. Vocês estavam antes separados de Deus e eram inimigos dele por causa dos seus pensamentos e das suas más obras. Mas agora, por meio do corpo físico de Cristo, por meio da sua morte, Deus os trouxe de volta para si mesmo, a fim de levá-los à presença dele puros, inculpáveis e sem nada que os condenem. Deus fará isto se vocês continuarem a crer nas boas novas que ouviram, se continuarem firmes e fortes na fé, e se não se afastarem da esperança que as boas novas lhe deram. E estas boas novas são as que têm sido proclamadas em todo o mundo, e das quais eu, Paulo, me tornei servo. E para finalizar, vamos ler em Tito, capítulo 3, verso 3 ao 7. Eu digo isso porque nós também no passado éramos tolo, desobedientes e estávamos perdidos. Nós éramos escravos de todos os tipos de desejos e prazeres, e vivíamos com malícia e inveja. Nós éramos odiados por todos, e odiávamos uns aos outros. Porém, quando a bondade e o amor que Deus, nosso Salvador, tem pelo homem foram revelados, Ele nos salvou. Não foi pelas boas obras que fizemos, com a intenção de sermos declarados justos diante de Deus que Ele nos salvou, mas sim pela sua misericórdia, através do lavar no qual nascemos de novo, e somos renovados pelo Espírito Santo. E Deus tem derramado o Espírito Santo ricamente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, uma vez que fomos declarados justos pela graça de Deus, nós nos tornemos seus herdeiros de acordo com a nossa esperança de vida eterna. Claro que existem mais passagens bíblicas que falam a respeito desse assunto, mas acredito que esses, a qual lemos, sejam o suficiente para você compreender que hoje, ambos os povos são apenas um povo. Jesus Cristo é a cabeça, e nós somos o corpo de Cristo. E tudo isso é pela misericórdia de Deus. Espero que você tenha compreendido, e é isso. Deus de Israel te abençoe. Shalom.